Olhares concentrados e atenção ao conteúdo. Estudantes dos ensinos Fundamental e Médio da Escola Estadual Reverendo Bornerges de Almeida Leitão, de Vargem Alegre, vieram até Caratinga para conhecerem o NUDOC, Núcleo de Documentação e Estudos Históricos do UNEC. Na oportunidade, eles também acompanharam de perto a apresentação do pianista e professor Marcos Leite. Estudantes do sexto período de história do Centro Universitário de Caratinga levaram muito conhecimento para a turma. Esse é um projeto que tem o propósito de compartilhar o conteúdo aprendido em sala de forma dinâmica. É um projeto como se fosse um tour histórico no século XIX, onde nós abordamos questões históricas desde a vinda da família real para o Brasil, passando pela independência, proclamação da república e discutindo também sobre questões raciais, sobre algumas heranças históricas que nós temos. Um projeto bem interessante que nós ofertamos para as escolas tanto do ensino básico da região, ensino público e privado, onde os alunos do próprio curso interagem e fazem as apresentações para outros alunos. O conteúdo foi preparado com muito carinho e dedicação pelos acadêmicos. A preparação teve que ser muito focada, porque a gente é preparado, eu pelo menos já atuo no ensino médio, e alunos do ensino fundamental é algo totalmente diferente da didática. Então a gente teve que repensar, pensar uma nova metodologia para que prendesse eles da forma que eles ficaram ali no conteúdo. Sempre é proporcionado no curso de história oportunidades para a gente interagir de fato com alunos de escola pública. Então é maravilhosa, cada oportunidade que a gente tem, a gente abraça muito forte, porque é algo prazeroso. Eu não esperava isso, porque hoje em dia é muito difícil disputar com o celular, disputar com a rede social a atenção dos meninos. Então quando a gente vê aqueles olhos brilhantes, as pessoas prestando atenção na gente, eu senti muito respeitado, eu senti muito feliz. A escola parece referência na cidade deles, uma escola muito boa e merece onde está, porque os alunos fazem escola e os alunos são muito bons. A visita despertou muito aprendizado e curiosidade. Estou adorando a visita hoje, eu sou fascinada em história desde que eu tinha 11 anos. Eu aprendi a gostar por conta da história do Brasil mesmo, eu adorei saber mais sobre, a minha mente abriu demais sobre certas questões que eu realmente não sabia. Eu também sou fascinada em música, a apresentação do pianista me impressionou demais, achei incrível. E eu consegui tirar bastante coisa boa desse tempo que eu passei aqui. Eu achei bem legal, foram as imagens que a gente viu ali, tudo sobre os indígenas. Eu nunca tinha ido em nada parecido assim, e nem nessa escola, né? Não sabia que tinha isso aqui no Caratinga, nem nada disso, achei muito legal. A escola pública está muito carente de eventos, principalmente depois da pandemia. A gente ficar com aluno dentro de sala falando, falando, não é atrativo, não é bacana. O ganho que eu vejo, você pode olhar e ver que eles estão querendo conhecer, olhando, participando, né? O ganho de conhecimento, um pouquinho que ficar para eles já está muito bom, mas o ganho de fazer eles gostarem mais de ir à escola, porque eles estão indo à escola, eles têm oportunidade de estar saindo para uma viagem e tirar essa ideia de menino de ficar condicionado à sala de aula. E isso é muito importante para nós, embora a gente saiba do problema que é sair com turmas assim, né? Mas o ganho é imenso para a gente, para nós professores, para eles, o ganho é muito grande.